O que é o ASSIS? O ASSIS é um assistente de inteligência artificial generativa criada para auxiliar os magistrados na elaboração e revisão de minutos de sentença, bem como consultas a qualquer processo judicial e qualquer tipo de informação que esteja no processo judicial. O ASSIS é capaz de ler, interpretar textos e até mesmo imagens do processo judicial, entregando essas informações de uma forma resumida e esclarecendo várias dúvidas sobre o processo, acelerando a justiça no Brasil. Você colocou que o ASSIS foi criado para que os magistrados não usassem o chat GPT. Por quê? Então, a utilização do chat GPT comercial tem alguns problemas muito sérios. Primeiro, o chat GPT comercial cita muitas jurisprudências que não existem, tem o que nós chamamos de alucinações, além do que os dados que nós fornecemos para eles, eles podem ser utilizados para retreinamento do modelo e bem como para disponibilização na internet, uma vez que depois que esses dados saíram da nossa posse e ficaram online, nós não temos mais controle sobre ele. O ASSIS, por outro lado, ele já é construído de uma forma como um canal seguro e privado entre o processo judicial do tribunal e o modelo de LLM que nós utilizamos. No caso, hoje, nós utilizamos o GPT-4 homem, mas nós podemos substituir no futuro para outro modelo de LLM, mas que tem esse canal seguro garantindo a proteção dos dados, isolamento dos dados. Além disso, nós conseguimos garantir também a não alucinação da LLM, bem como por uma construção técnica de prompts e de outras ferramentas por trás da arquitetura do ASSIS, nós garantimos a explicabilidade e auditoria das sentenças e das respostas que o ASSIS deram. Isso que eu ia te perguntar. É possível um juiz, um magistrado fazer uma sentença usando o ASSIS? O ASSIS foi construído para auxiliar o magistrado na construção das minutos de sentença, porém, essa construção, o ASSIS está programado e configurado de uma forma que o magistrado tem que saber a informação do processo e ele tem que dar as decisões. Ele tem que informar e comandar o ASSIS para que ele decida se é procedente ou improcedente e dar o ganho de causa para algumas das partes. Então, as decisões, elas continuam sendo totalmente e exclusivamente dos magistrados. O ASSIS apenas auxilia nessa construção e pode até ajudar... Quer dizer, não há o risco do ASSIS redigir uma sentença? Não. Única e exclusivamente pelo ASSIS, não, sem ter essa decisão do magistrado na atual construção do sistema, não. Além disso, o sistema possui essa questão de auditoria e nós temos certeza do que foi perguntado e o que foi respondido para o ASSIS. Isso complementa... vai garantir que no futuro a gente possa auditar se o ASSIS foi... se ele deu a sentença sozinho ou não. Tudo isso está para proteger tanto o usuário quanto a ferramenta. O ASSIS está na Azul, na Microsoft. O PJE está na AWS. E o Eproc, que é um sistema também de uso do judiciário, está na nuvem. E como é que muitos, muitos usuários da nuvem reclamam dessa interoperabilidade entre as nuvens distintas? Como é que vocês entendem isso? Meu entendimento é que a interoperabilidade entre as nuvens, ela é conseguida através de uma forma, uma arquitetura chamada de microserviços. E essa arquitetura, para ser utilizada e bem utilizada, nós temos que planejar ela com antecipação, utilizando as melhores técnicas de geriria de software existentes atualmente. e criando uma interface, desculpa citar algo muito técnico aqui, mas criando uma inversão de dependência nos sistemas. Isso vem do princípio SOLID, que é o quê? Você construir sistemas voltados para interfaces e não para mecanismos. Com isso, nós conseguimos a interoperabilidade entre qualquer, quaisquer nuvens. E, no caso específico, entre a Azure e a AWS. Já está configurado, já está funcionando, e nós não temos nenhum tipo de problema com relação a esse interoperabilidade. O ASSIS foi recém-lançado. Você disse que só vai ter resultados, poder contabilizar resultados a partir de outubro. Mas, ainda assim, você disse que é possível uma economia de duas horas no tempo de trabalho de um magistrado. Sim. Qual é a vantagem? O ASSIS consegue capturar informações do processo muito mais rápido e fornecendo todas essas informações para o magistrado em uma velocidade que ele não teria se ele lêsse o processo todo e completo. O ASSIS consegue extrair as informações mais importantes, entregar isso ao filhomion, para o magistrado, inclusive marcando partes e identificando partes que ele não pode deixar de ver. Isso é uma celeridade que nunca antes vista antes das ferramentas de interesse social. E a outra celeridade é que, caso ele tenha alguma dúvida, ele pode consultar diretamente o ASSIS, o ASSIS responderá sobre aquela dúvida específica dele do processo, evitando que ele fique procurando dentro do processo aquela informação. Essa é uma estimativa que nós achamos bem conservadora. O ASSIS foi lançado agora, no final de setembro, mas ele já vem sendo testado há muito tempo por um grupo de magistrados específicos escolhidos para auxiliar na construção do mesmo. E a celeridade que nós vimos já esses magistrados conseguirem é fantástica. Então, com certeza, duas horas é uma estimativa muito conservadora.